Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Canal Vida Sertão Brasil Canal Vida Sertão Brasil Canal Vida Sertão Brasil Chuvinha boa, maravilhosa Molhadeira Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Tome chuva Obrigado Pai Amado Obrigado Senhor Chuvinha boa aqui em São Velho Galera Carnaval Eita menino Marque Tomando banho Já tolou Quero andar atrás de Marque Menino aqui o Rorjão Fica seguro Chegou e segurou Olha a chuva Olha a chuva Olha aí como é que tá tudo aí Olha o vento Olha Bando Eita Coisa boa Tá bem preparado pra chover No voeiro carregado Eu tenho que daqui pra noitinha Nós vamos ter uma chuva boa Olha o pé do Nascente ali como tá Nossa Nossa Olha a chuva Boa tarde Distrito de São Paulinha, Copiara, Ceará Olha como é que está o leste aí O nascente Tempo bonito Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil